O presidente da Síria, Bashar al-Assad, visitou o Congresso e pediu ajuda do Brasil para resolver o conflito entre israelenses e palestinos na faixa de Gaza. É a primeira visita do presidente sírio ao Brasil. Ele foi recebido no Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara, Michel Temer, e do Senado. José Sarney manifestou solidariedade às populações do Oriente Médio, envolvidas em frequentes conflitos, e defendeu a mediação brasileira nas negociações para a paz na região. O presidente Lula venceu esse espaço, uma vez que ele saiu para tentar ser um mediador na crise entre o Irã e Israel, em torno do problema nuclear. O presidente do Senado também condenou o cerco à faixa de Gaza, mantido por Israel. A nós choca muito vermos e avaliarmos com muita tristeza a brutalidade do que ocorre no Oriente Médio. E nós que aqui somos habituados a ter convivência, o Brasil, por exemplo, tem fronteira com dez países, não temos um problema de fronteira. Nos leva profundamente não só a condenar o que ali ocorre, como também a desejar que a paz seja restabelecida. O presidente sírio disse que além do apoio moral que o Brasil sempre manifestou, hoje há apoio prático do país à paz no Oriente Médio. Ele elogiou a abertura brasileira aos imigrantes, um modelo que, acredita, deve ser ampliado. Ao comparar a ação israelense no Oriente Médio à imigração no Brasil, Bachar Al-Assad sugeriu. Imaginem se os imigrantes recebidos expulsassem vocês de casa. O Brasil tem sim condições de ajudar. Eu só acredito que nós devemos ter essa visão clara do que o Brasil sozinho evidentemente não conseguirá. Mas, se somando as outras potências, as grandes potências, o Brasil como uma potência emergente, nós podemos colaborar, sim, com a nossa experiência para que se busque, em definitivo, a paz no Oriente Médio. Bachar Al-Assad disse que no encontro com o presidente Lula pediu ajuda nas negociações de paz com Israel e defendeu um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Já o presidente Lula afirmou que o Brasil quer ser parceiro do projeto de paz no Oriente Médio. Defendeu a participação da Síria nas negociações e a criação do Estado Palestino. A Síria participa do movimento de países não alinhados aos Estados Unidos. Por isso, o roteiro do presidente Bachar Al-Assad na América Latina incluiu Venezuela, Cuba e agora o Brasil.